Oi, salve rapaziadinha, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandraquinho e hoje, rapaziada, o vídeo é o seguinte. A gente vai mandar a Giovana Boiadeira embora da house. O Gui, a Fran e a Té já tá abrindo o vídeo lá, ó. A gente vai fazer até brigar com a Giovana no vídeo. Fazer até se estressar com a Giovana, todo mundo se estressar com a Giovana. E mandar ela embora de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Logo, deixa o seu like no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Vambora que eles já estão vindo. Fui. Fui. Ah, tá aparecendo gente dando salve agora, né? Ô, louco. O amor de Deus, sabe dar um salve direito? É? Tá com preguiça até ele falar. Vai, fala que a câmera é aqui, a câmera é aqui, a câmera é aqui, a câmera é aqui. O Rob, todo mundo. Salve. Ah. Salve, eu sou a Giovana, filho. Tá presente? Todo mundo lá e tá se achando. Fala, por favor. Tá se achando, tá se achando. Só porque eu vou gravar aqui um milhão, eu tava sem, eu já tô se achando já. Não, tá se achando esse aí, Giovana, eu sei o que tá fazendo. Fala oi, filho. Se achar. Fala oi, filho. Fala oi. Chegou, a Giovana chegou aqui, ó. Giovana chegou. Não gravou nada e tá aí jogando sininho. Não, tá jogando sininho. Tá só os incluídos, só. Não, não, não. Eu tô pra casa, tá? A vida tá querendo, eu vou se achar no dia. Não, não, não. Não sei. Ei, Guilherme, eu não vou se achar no dia. Não, mas deixa eu mandar aquela boca também, João. Eu vou me dar uma boca. 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 Por que você tá mandando ele aquela boca? Por que você? Sou por? Alguém te dá autorizações pra falar assim deles? Ele só tava falando pra você. Olha, eu tô até agora falando pra ela pra eles gravar. Eu não quero gravar, só que eu já tô na sinuca. Eu gravei tudo que tem pra gravar a língua. Mas você tá discutindo todo mundo tá, por favor, do que você tá falando. Uma coisa, você tá discutindo por quê? Por que você vai gravar? Eu tô discutindo. Oxe, porque é meu blog. Você tá estragando meu blog, né, Giovanna? Você só tá enchendo o saco, mano. Fala oi, oi, gente. Eu sou a gente que vai me dar um cartinho, por favor. Eu já ouvi falar de salve pra eles. Salve, salve. Não, eu vou abrir o vídeo. Salve. Ah, meu amor. Não, gente, você tá me dar um cartinho. Eu tô falando pra você. Acabou, meu velho. Ela já ficou brutinha, já ficou brutinha. Ela já ficou brutinha, ela já ficou brutinha. Olha, sabe o que você queria fazer isso? Não, não, não. Realmente. E aí, Tia? E aí, Tia? Você acha dessa beleza? Não, 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 não. Você concorda dela ir embora? Sim! Ela tá brigando minha cara. Você quer? É, viu? Por que você chamou ela? Ela tá brigando com a menina que quer trabalhar. Você não quer ir trabalhando o que você quer, também. Cala a boca, o seu colarinho. Ninguém tá falando do bolo. Mas não é seu? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, calma, gente. Gente, calma, gente. Parece que seu sonho foi realidade, tá vendo aí? E aí, Tia? E essa briga aqui, o que você fala dessa briga aí, Tia? Fala, fala. Tia, eu falo. Tia, eu falo. Tia, eu falo. Calma, calma, Giovana. Calma, Giovana. Tia, tu não deixa a briga, não, Tia. Vai lá embora daqui, vai. Tia, eu falo. Fui embora aqui, eu não conheço o lugar, quem foi eu? Ah, eu falo. Quem é o amor? Quem é o amor? Vai lá, o senhor, o senhor. Manda ele embora. Manda ele embora. Manda ele embora. Deixa eu louver um truco. Manda ele embora. Manda ele embora. Vai, 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 vai. Ô, Gui, só me fala, a casa aqui foi feita pra quê, né? Pra gravar? Pra gravar. Então tem que gravar, né? Ela não estava gravando até agora, gente. Joguei porque a gente foi chegando. Tá bom, vai lá jogar então. Vai lá jogar então. Vai lá jogar então. Vai lá jogar lá embaixo. Sérgio, você tá certão? Vamos embora, é sério. Sérgio, você tá certão. Não sei se tá certo. Não sei se tá certo. Tá bom, então. Você não tá certo. Você não tá certo. Você não tá. Você não tá. Ela sujou tudo o chão, que se pega o jeito dela. Não, entendeu? Não, gente, eu vou sempre seguir pra gravar o vídeo. Fala a minha ideia. Ei, que diga. Fala, tá bom. Nós vamos ir agora para defender. Não, eu vou te defender também. Eu falo de você também. Fala então. Fala, então. Fala comigo. Fala, fala comigo. Ele é chão. Ele é chão. Ele é chão. Ele é chão. Acabou. Fala comigo. Abaixa, fala comigo. Abaixa, fala comigo. Abaixar também vai soltar, né? Se eu supor. Ah, solta, mano. Me solta. Não vai, cara. Solta, me solta. Tá bom, mano. Me solta. Manda embora. Me solta, mano. Me solta, mano. Me solta. Olha, quer visualização? Olha, quer visualização? Olha, quer like. Quer like? Coloca a melhora na cabeça. É. Olha, a gente tem que ver a mentira. Tô com espina. 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 Fala, fala. Fala, fala. Eu quero que você desça. Olha, no chão. Nossa, a entregada minha aqui hoje. E nunca... Vai embora, vai embora. Desce. Rala a boca. Desce. Desce, desce. Desce, desce. Você tá gravando ainda por quê? Porque eu tô gravando. Vai, vai. Que você quer like? Que você quer? Precê. Eu tô fazendo minha paz. Precê. Vai, vai. Vai pra fora. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra fora. Vai pra fora. Não encosta em mim. E você não deu nada. Eu tô fazendo nada. Esse aqui eu vou tentar um dia eu vou até agora. Não encosta em mim. Certo, beleza? Não encosta em mim. Você vai deixar? Não dá no cesto, não é? Você vai deixar? Não dá no cesto, não é? Fica até que respeita sua mãe. Fica na sua. É, eu vou ser na minha boca. Fala o que tu quiser. Fala! Desce, vai embora. Vai embora. Fala! Não, não quero. Você manda em mim e deu pela boca. Não. Vai, sua corna. Para de dar na aula também. Você sabe por que, né? Pra você pegar a carne e virar o programa. Eeeeeee! Eeeeeee! Uuuu! 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 Para, para, porra. Não é engraçado. Brincadeira! É tomate! Não, é para o que é aqui. Solta! Solta! Caralho, solta! Solta! Solta esse caralho! Essa buceta! Solta! 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 A mãe não pode nem se estressar mais. A pessoa que vai descer, mano. Que saco! Oh, não são da carne aí, mano. Olha, vai lá pra cá. É brincadeira, gente. É soreira. Olha, detalhe. Esse vídeo é do seu canal. Olha, ó. Ei, 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 ei. Por que não vai? Eu tenho a senha, eu vou postar. Não, 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 não. Eu te pôr no primeiro lado da raiva. Ixi, a briga vai ser aqui agora. Agora eu quero ver, ó. Eu duvido você desafiar o popó Vem, Bubu, vem E aí, parceiro? Todo mundo brigando pra gravar E vocês estão aqui se divertindo, né? Fala aí, quer brincadeira? É brincadeira Quem mandou eu de ser? Quem mandou eu de ser? Fala aí, a gente só queria mandar ele embora Te amo Ó, isso aqui deu até a cabo, gente Junta mais aí, Thiago Dá um beijinho agora Vai do outro lado aqui, dá um beijinho na Gi Dá um beijinho na Gi agora Vai, vai, vai Ah, vai, vai Vem, vem, Gi Gi, só finaliza o vídeo Que salve, vai, vai, vai Cala aí, cara, mera É, desce É, desce É Vamos continuar lá com a finalizada Olha a bolinha que o Jorge jogou O Jorge jogou a bolinha de sinucar lá embaixo Mano, ele caiu na piscina E a bola que o Jorge jogou lá de cima? Cadê? Tá aí dentro? Não, ela correu aqui Ela caiu dentro Caiu Caiu Dois real? Dois real? Dois real? Dois real Você acha que eu tô liso? Dois real? Ah, sai Cadê? Não sai Não, o bagulho agora E aqui O próximo vídeo a gente pode expulsar quem? Será que nem pode expulsar? Quem? Eu já fui, a Fran foi Você pode expulsar seu pai Deixa que eu sei fazer as coisas sozinho E expulsar ele Nossa, vídeo, vídeo Vídeo Vídeo, irmão É isso mesmo, o próximo vídeo vai ser isso Vai ler, acha a bolinha A bolinha Em busca da bolinha no final do vídeo Mano, a bolinha é cara E faz seu cachorro, tá? Se o dono ver, você é que vai pagar Quem vai pagar o quê? Vamos ver Essa casa tá quase pra ser minha já, parceira Você perdeu a bolinha Não dá nada não Não acho Você compra outra Vambora, vambora, rapaziada Em busca da bolinha Essa casa é bonita Se pá, ela vai ser logo do Gui É isso Em busca da bolinha da sinuca Caiu aqui, gente Stephanie Meu irmão, a bolinha é da sinuca Pode ser Sumiu Você tá maluca? Tá maluca com o que, parceiro? Qual é a pita? Olha aqui Em busca da bolinha Em busca da bolinha A bolinha sumiu Que doido A bolinha sumiu, irmão E achar a bolinha Vou aumentar a aposta Cinco reais Agora vou achar Foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E comenta aqui embaixo Tiago Moleque Doido Quem comentar isso aí Ainda já vai estar respondendo Todos os comentários É isso É isso É isso, cachorro Fui